Vamos lá, antes de começar, a gente acabou de voltar do almoço, vamos aproveitar e ver um videozinho que eu gosto, pelo menos um pedaço dele. Vamos lá, antes de começar, vamos lá. Vamos lá, chega, vou parar de torturar vocês com o meu gosto musical. O que acaba acontecendo é o seguinte, acho que todos vocês conhecem o tipo, se veste todo de preto, cabelo grande, vocês estudaram com esse tipo de gente, ouvem as músicas estranhas, pois é, esse cara cresce e se forma em direito e vai trabalhar no Sebrae com tributação de micro e pequenas empresas, ou pelo menos foi o meu caso. A despeito da banda estranha, que por sinal chama-se Skalmod, é uma das bandas mais divertidas que eu já ouvi recentemente, é uma banda da Islândia, que sim, as músicas são cantadas em islandês, e é uma apresentação que eles estão fazendo com a Orquestra Sinfônica de Rekijavik, showzaço, na minha opinião. Mas parem para prestar atenção um pouco no vídeo, você tem uma banda de cinco pessoas, formação clássica, duas guitarras, baixo, bateria, teclado, vocalista, acompanhado de uma Orquestra Sinfônica que tem mais ou menos 200 pessoas, mais um coral de mais de 100 pessoas também, todo mundo coordenado, todo mundo trabalhando relativamente bem em conjunto. São estilos completamente diferentes, mas, mesmo que você não goste da música, vocês precisam reconhecer que há uma certa harmonia no trabalho que eles estão fazendo. Você tem estilos completamente diferentes trabalhando em forma conjunta e harmonizada. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa dos físicos no Brasil. Infelizmente, parece que cada um está tocando uma música diferente, falando uma linguagem diferente, e isso acaba prejudicando exatamente vocês. Quando trazemos essa discussão para o ICMS, esse problema fica até mais evidente. Como vocês podem ver, como o ICMS acaba sendo um imposto estadual, cada estado está decidindo de sua própria forma. E a falta de coerência no sistema atrapalha vocês. Como vocês sabem, às vezes é necessário conhecer 27 legislações diferentes para conseguir vender pela internet. Dito isso, a gente pode continuar, começar já trazendo esta frase aqui, não é por ser o meu chefe, o presidente do SEBRAE, mas esta frase eu gosto bastante dela. Então, não existe governo ruim para povo organizado. É o momento que nós estamos, que a gente precisa começar a se organizar um pouco mais, para que o governo também seja um reflexo nosso. Mas vamos lá. A evolução da legislação das micro e pequenas empresas, dando uma visão geral para vocês, começando sobre isso. Em 2006, nós tivemos a lei geral. Em 2007, tivemos o SuperSim, entrou em vigor o Simples Nacional, o SuperSimples para muita gente, que foi a unificação de oito tributos, e que ele reduziu em até 40% em média os tributos incidentes sobre alguns setores. Em 2009, tivemos a criação do microempreendedor individual, para alguns setores muito pequenos, para servir de porta de entrada ao empreendedorismo. Em 2011, nós tivemos a atualização dos limites do Simples Nacional, que foi quando o limite do Simples chegou a 3,600, que é o limite atual. E em 2015, nós tivemos a ampliação, entrou em vigor a questão do Simples para categorias de serviços, que eles foram incluídos, e tentamos criar uma disciplina da substituição tributária, baseada em uma pauta fechada de produtos. Agora, para 2018, nós vamos ter mais uma novidade, que é o novo teto do Simples Nacional, vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco, e a nova fórmula de cálculo dos tributos. Vamos lá. Formalização dos pequenos negócios. A primeira parte, para a gente parar para pensar que é interessante, é a ideia de que o Simples Nacional, ele conseguiu trazer um maior número de empresas para a formalidade. Em 2007, você pode ver, nós tínhamos um número de mais ou menos 2,5 milhões de empresas no país. Esse número, em janeiro de 2016, já estava superando os 10 milhões. Atualmente, nós já estamos chegando a 11 milhões de empresas no país. Eu tenho para mim que, o que nós tivemos de diferente de 2007 para 2016? Eu coloco que é o Simples Nacional. Acho que nenhuma outra legislação conseguiu, conseguiria, trouxe uma melhoria no ambiente de negócios, a qual fosse responsável por esse recréscimo de empresas. Quando colocamos aqui, é interessante ver que o empreendedorismo é o sonho do brasileiro. Um dos maiores sonhos do brasileiro, é abrir o seu próprio negócio. Eu não preciso dizer isso para vocês, afinal de contas, se vocês estão aqui, é porque vocês estão realizando esse sonho de abrir o seu negócio. E o que nós temos nessa situação é que, agora, nós precisamos trabalhar para a viabilização desse sonho. Vamos lá. O Simples Nacional, ele unifica até oito tributos, incluindo federais, estaduais e municipais. Entre os tributos estaduais, no Simples Nacional, é o ICMS, tributo municipal, o ISS, Imposto Sob Serviço. O pagamento é efetuado até o dia 20 de cada mês. São 20 faixas de tributação e o faturamento conforme a alíquota. Para o comércio, as alíquotas variam de 4% a 11,61%. Qual é a maior mudança que a gente vai ter a partir de 2018? Vai ser aqui. Nós saímos de 20 faixas de tributação para 6 faixas de tributação. Qual é a grande diferença que nós vamos ter? Não é só uma diminuição do número de faixas. Vocês sabem como a gente faz o cálculo do imposto de renda, pessoa física, a qual você tem a chamada progressividade do imposto. Isso quer dizer que a faixa anterior, você só paga o imposto de alíquota maior sobre o que ultrapassar essa faixa. Vamos te dar o exemplo do que acontece hoje em dia. As empresas do Simples Nacional, elas pagam o um centavo mais caro que existe no Brasil. Se você está na primeira faixa do Simples Nacional, que fatura 180 mil anuais, se você faturar no ano seguinte 180 mil e um centavo, você sai da primeira faixa para a segunda faixa e você sai, no caso do comércio, de uma tributação de 4% para uma tributação de 6,5%. Com a nova sistemática, a primeira faixa do Simples Nacional continua sendo de 180 mil. Só que você vai pagar a alíquota da segunda faixa apenas sobre o que ultrapassar essa primeira faixa. Ou seja, até 180 mil, você paga 4% do mesmo jeito que você paga atualmente. Sobre esse um centavo é que você paga 6,5%, que é o correspondente à segunda faixa. Essa é a progressividade. Somado a isso, o novo teto do Simples Nacional, ele salta dos atuais 3,6 milhões para 4,8 milhões a partir de janeiro de 2018. Há um detalhe, acima de 3,6 milhões, o ICMS será recolhido na forma do regime geral de tributação. Ou seja, o ICMS será excluído da guia de pagamento do Simples Nacional e você vai pagar o tributo por fora, exatamente do jeito que acontece atualmente nos estados que adotam o sublimite de tributação. Não é o caso de São Paulo, mas alguns estados, por conta da sua participação no PIB, eles podem adotar um teto mais baixo do Simples Nacional. A justificativa para isso é que alguns estados diziam que se eles não fizessem isso, todas as empresas deles poderiam ser optantes. Mas, vamos lá. Em geral, nós temos esse quadro, gosto de comentar essa estatística aqui, o número de pessoas que avaliam bem o Simples Nacional chega a 52%. Necessidade de melhorar o Simples é apontado por 77% dos entrevistados. E um dos grandes problemas, tornar mais suave o aumento dos impostos quando a empresa crescer. É algo que numa pesquisa nossa foi apontado. Por essa nova metodologia, batizada até de crescer sem medo, vai ficar mais fácil para a empresa crescer. Como você tem essa progressividade das alíquotas do Simples, você não vai ter mais aquele ressalto de tributação. Que era o seguinte, você chegou ao determinado limite, sua carga tributária aumenta de uma vez, como se fosse uma paulada. Vamos lá, pegar as faixas atuais. Não importa se você fatura 181 mil ou 265 mil, a tributação é a mesma. Isso vai passar a mudar. A tributação vai depender, o valor do tributo passa a depender exatamente do que você está faturando no ano. E isso a partir de janeiro de 2018. Vamos conversar um pouquinho sobre o grande problema que todas as empresas vêm enfrentando atualmente. Que é o ICMS. Inclusive, vamos falar um pouco sobre a questão da emenda constitucional do comércio eletrônico. Vamos lá. Como vocês já sabem, trata-se do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, criado pela Constituição de 88, em substituição ao antigo ICM, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Ele incide sobre, além da circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é o Imposto Estadual. E aqui é o grande problema do ICMS. Ele é a maior fonte de arrecadação dos Estados. E justamente por isso, que sempre que o Estado precisa arrecadar mais, é onde ele vai buscar esses novos recursos. Por isso que a legislação do ICMS costuma ter esse problema de ser tão complexa, tão difícil e tão onerosa. Vamos lá. Arrecadação no Simples Nacional em milhões. Esse é um dado que a gente sempre gosta de mostrar. Algumas pessoas costumam dizer que o Simples é um prejuízo. para o governo. O governo está abrindo mão de dinheiro. Não está. Pelo contrário. De 2007 para 2014, a arrecadação do Simples Nacional apenas cresceu. Como vocês podem ver. O que acabava acontecendo na prática, é que, graças ao Simples, houve um acréscimo de arrecadação. Você tem isso não só para o governo federal, mas também para todos os entes. Quem é o optante do Simples, você paga tudo em uma guia única. É o sistema de pagamento que, automaticamente, já repassa a parte que é do governo federal, a parte que é da previdência, a parte que é do Estado e a parte que é do município, automaticamente. Graças a esse sistema, a arrecadação dos estados aumenta e a arrecadação dos municípios aumenta. Até uns anos atrás, existiam municípios que não tinham secretarias de fazenda ou secretarias de finanças. Por que era custoso demais para eles terem isso? Por conta disso, eles não arrecadavam ISS. Com o Simples Nacional, eu posso garantir para vocês, todos os 5.562 municípios brasileiros estão arrecadando ISS hoje em dia. Então, esse argumento que vocês vão ouvir muito, de que o Simples dá prejuízo, isso não é verdade. Mas aqui vamos ao problema. Como vocês podem ver, isso aqui é o peso do ICMS para os pequenos negócios. Quando trazemos esse gráfico, o que mais chama a atenção são as barras verdes, que é a arrecadação decorrente de substituição tributária. Talvez é o grande problema que vocês enfrentam. O principal problema da substituição tributária, ela é recolhida por fora do Simples Nacional, ela não está abrangida no sistema do Simples. E a substituição tributária acaba se tornando uma das formas do governo tentar arrecadar um pouco mais. Afinal de contas, se você precisa de um pouco mais de arrecadação, você vai mexer nas MVAs, as margens de valor agregado. Alguém aqui não está familiarizado com o sistema de substituição tributária de ICMS? O Mato Grosso é um problema sério, mas a gente está acompanhando uma tentativa deles de modernizar a legislação. A título de curiosidade, eles estão começando a fazer uma espécie de reforma tributária estadual de ICMS para tentar diminuir essa porrada que a substituição tributária causa ao Estado. Admito para vocês, eu estou acompanhando as discussões e a briga está feia. Mas é interessante porque o Mato Grosso está sendo o primeiro Estado que admitiu que o ICMS é um problema e que ele precisa de reforma. É interessante ver isso. Eu espero que, e eu estou torcendo, uma experiência bem sucedida no Mato Grosso vai fazer com que os outros Estados também façam o mesmo. Mas vamos lá. A questão da substituição tributária, passando bem rapidamente, é, tenta imaginar o Brasil nos anos 70. como é que você faz cobrança de produtos que são muito pulverizados no varejo? Tipo, melhor exemplo, cigarro, cerveja, cigarro, bebida, combustível, como é que você, em cada vez que alguém vende um pacote de cigarro na vendinha da esquina, você avalia, você conseguia ver se essa pessoa está recolhendo o ICMS ou não. Então, uma das formas de você resolver isso é o seguinte, eu vou estimar quanto é quanto a empresa vende por mês, mais ou menos, criando margem de valor agregado sobre isso, como cada etapa aumenta o valor do produto, e eu vou cobrar tudo isso da indústria lá na origem. O primeiro elo da cadeia vai recolher por todo mundo e, graças a isso, você repassa no preço. Qual é o grande problema disso? Era uma ideia boa, na época, que você ampliou para quase todo tipo de produto que existe atualmente à venda no Brasil. Algo que foi criado para pneu, cigarro, bebida, combustível e mais uns dois outros segmentos que você contava nos dedos de uma mão, hoje em dia é difícil você encontrar algum Estado que não tenha uma pauta extensa de substituição tributária. Hoje em dia você conta em uma mão o que não está na substituição. E nós acabamos criando não só essa substituição para frente, que é a da indústria, a gente também acabou criando um monstro que é uma jabuticaba, existente só no Brasil, que é a substituição para trás, que é quando você vai cobrar do comércio ou das cadeias anteriores, que deixou de ser recolhido. Que aí é algo que muitos de vocês devem estar enfrentando. Vamos lá. A carga média do ICMS sobre a receita bruta anual ela apenas costuma aumentar no decorrer do ano. E aqui é um gráfico que a gente começou a traçar. O aumento da carga tributária do ICMS ele tem um impacto direto na formação, na abertura de novos postos de trabalho no país. Isso é algo que deveria ser muito lógico para os nossos governantes e que vocês sabem muito bem que isso aqui é verdade. Quanto mais imposto, menos emprego. Mas é difícil a gente conseguir convencer a Secretaria de Fazenda dessa lógica. Apesar de a gente ter um gráfico mostrando isso. Esse gráfico aqui também mostra isso. De outra forma. Aumento de ICMS impacta diretamente no aumento da informalidade. Aqui, com relação a... unicamente o... só com relação aos optantes do Simples Nacional nós temos que o gráfico de ICMS também se repete. E vamos lá. Conversar um pouquinho sobre perspectivas para o futuro. Que talvez seja o ponto mais interessante. Eu já conversei com vocês sobre a nova sistemática do Simples Nacional. Vamos tentar passar agora sobre os problemas do ICMS. A gente se fala muito sobre reformas do ICMS. Essas reformas têm algumas propostas com premissas muito interessantes. Principalmente nessa ideia de que o imposto deve ser nacionalizado para acabar com essas aberrações estaduais que cada estado faz uma coisa diferente. Unificação das regras de substituição tributária. Porque, afinal de contas, cada estado tem sua própria regra de substituição. Diminuição do número de alíquotas para no máximo 5. Redução das alíquotas interestaduais. Que é um ponto que, para vocês trabalhando no e-commerce, é bem importante. Afinal de contas, você tem atualmente alíquotas de 12% ou de 7% para vender para outros estados. Isso quando não é uma mercadoria importada de fora que você entra num sistema mais bizarro ainda, que é aquele do 4% que vem do Paraná. E a tributação predominante no destino. Porque é complexo. Esse sistema atual, em que parte você tributa na origem, parte você tributa no destino. e jogam ao KAK no colo do empresário e recolher para dois estados diferentes. Vamos lá. Em 2015, nós tivemos a emenda constitucional 87, já famosa. A PEC do e-commerce. Ela estabeleceu o seguinte. Na regra anterior, você tinha que diferenciar entre o que é o contribuinte habitual do imposto e o que não é contribuinte habitual do imposto. O contribuinte habitual do imposto é aquela pessoa que, segundo a lei complementar número 87, que é a lei Candir, a lei do ICMS, fala o seguinte. Contribuinte de ICMS, aquele cara que está comprando em grande quantidade com intuito de lucro para revender, para passar para frente. Esse cara, ele tinha uma forma de tributação. Quem está comprando para você mesmo, eu, consumidor final, comprando para mim, tinha outra forma. O que eles fizeram? A emenda constitucional 87 unificou. Então, tudo está no que na regra anterior era esse do contribuinte habitual. Ou seja, você precisa recolher 12%, que é o tributo interestadual para a origem, e a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual para o destino. Trazendo isso um pouco para simplificar. Vocês aqui em São Paulo, eu moro em Brasília. Qualquer operação de venda de São Paulo para Brasília, Brasília, a alíquota interestadual para o DF, que é onde eu moro, é de 7%. Então, 7% fica aqui para São Paulo. A alíquota interna do Distrito Federal de ICMS é de 18%. Aí você vai calcular. 18 menos 7, que já foi recolhido, recolhe para o Distrito Federal, 11%. Sou formado em Direito, eu acho que eu fiz o cálculo certo. Número não é comigo. Vamos lá. Esse regime agora. Obrigação do contribuinte. Jogou-se ao contribuinte, no caso vocês, as empresas, fazerem esse cálculo, ou seja, estava jogando em cima das empresas a obrigação de calcular qual é a alíquota, descobrir a alíquota do estado de origem, se ela é uma alíquota interestadual de 12 ou de 7, e jogava tudo isso em cima das empresas. Somada a isso, criou-se mais obrigações acessórias. Criou-se essa GNRE, que o nome, ao meu ver, já é um... Só o nome dela já é, para mim, uma coisa ilógica. Afinal de contas, é a Guia Nacional de Recolhimento Estadual. Vamos lá. Ou seja, pela regulamentação que foi feita da emenda constitucional por meio desse convênio 93, dizia o seguinte, cada venda feita daqui de São Paulo para Brasília ou para qualquer outro estado, você teria que emitir uma GNRE, você teria que recolher a alíquota interestadual para a receita aqui de São Paulo, emitir uma GNRE para recolher a diferença da alíquota interestadual e a interna do DF, recolhendo diretamente isso para o governo do Distrito Federal. Depois, você tem... No caso, se o estado de destino adota aquela chamada adicional de alíquota de ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza, você teria uma terceira guia de pagamento diferente, que tem que recolher em separado. E se você fosse optante do Simples Nacional, você ia ter que recolher, além de tudo isso, a guia de recolhimento do Simples. Quatro guias diferentes, em todas elas ICMS. E, a nosso ver, isso era uma obrigação. Quem tem que fazer esses cálculos, quem tem que fazer essa divisão toda, não é o empresário. Quem tem que fazer isso é o fisco. Ao nosso ver, o ideal é, você paga uma única guia, fisco, que se vire para fazer a divisão. Mas, infelizmente, a gente volta àquilo que eu falei para vocês lá no começo. O fisco não conversa um com o outro. Não há uma harmonia entre cada um dos fiscos estaduais. Às vezes, eles agem até mesmo como competidores, ao invés de entes de uma mesma nação. Para tentar reverter um pouco disso, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pela OAB, a pedido do SEBRAE, a qual houve uma liminar, dizendo que os optantes do Simples estão excluídos desse convênio 93. Sabe essa divisão que eu falei, de você recolher até quatro guias diferentes? Pois é, quem é do Simples Nacional, não precisa recolher. Continua recolhendo só a sua alíquota do Simples. A Viviane comentou, a gente teve muito problema com relação a essa liminar no início, porque alguns estados, em especial o Ceará e o Amazonas, estavam dizendo, estavam fazendo a seguinte coisa, ao invés de eu se eliminar, me proíbe cobrar da empresa que está enviando a mercadoria, por ela ser optante do Simples, eu vou mandar a guia de pagamento para o consumidor, para a pessoa que comprou. O Ceará estava fazendo isso, fez isso até março desse ano. Ano passado, desculpa. E o que começou a acontecer? Isso foi considerado uma forma de você burlar os efeitos da liminar. E o secretário de fazenda, inclusive, é um despacho nessa ADI 5464, pedindo explicações. Esses estados pararam de fazer isso. Mesmo porque se o estado manda uma fatura de cobrança para o consumidor que está adquirindo o produto de vocês, o que ele vai fazer? Mais cedo ou mais tarde, ele bate na empresa de vocês, perguntando o que é isso. Por que eu estou sendo cobrado disso? Então, esse problema já está mais ou menos resolvido. Só que, vamos lá. Outra coisa que também está tendo muito problema atualmente impactando, e a gente está tentando resolver, é a tal da CEST, Código Especificador de Substituição Tributária. Pelas últimas conversas que nós tivemos com os piscos estaduais, por conta do CONFAI, no âmbito do CONFAIS e do CONFAIS, eles estavam falando o seguinte, a CEST, ela serve, você tem a NCM, que é aquela nomenclatura comum do Mercosul, que ela tem que estar em todas as suas notas fiscais quando vocês estão fazendo a venda. Para identificar se essa mercadoria está sujeita à substituição tributária ou não, a NCM não era suficiente. Então, eles precisaram criar um outro código só para saber se a mercadoria está em substituição tributária ou não. A ideia deles é que isso ajude a evitar cobranças em duplicidade. O problema é, isso acabou sendo transferido para o empresário colocar tanto a NCM quanto esse código CEST na nota fiscal. E esse é um problema que ainda está impactando e a gente está tentando resolver. Esse convênio, a CEST foi adiada até 1º de julho de 2017. A gente está tendo muita conversa atualmente para tentar ou adiar isso um pouco mais, que é algo que é provável que aconteça, ou tentar até mesmo eliminar, porque não faz sentido. Está se criando uma nova obrigação acessória que está recaindo exatamente em cima de vocês. Vamos lá. Atualmente, a gente está tendo uma espécie de... Começou com uma muito boa notícia. Esse convênio 52 de 2017. Não sei se vocês já estão acompanhando isso. A princípio, foi uma excelente ideia. Eles pegaram todos os convênios que tratavam sobre substituição tributária e unificou num só. Então, ao invés de ter um monte de norma do CONFAS diferente tratando sobre substituição, você vai ter uma só e simplificada. Beleza. Iniciativa bacana. O problema é, ela não traz tratamento diferenciado para os optantes do simples ou para os pequenos negócios. Sejam optantes do simples ou não. A nossa avaliação é que ainda não teve um problema prático decorrente disso, mas que nós temos alguns pontos a ficarem... A gente tem que ficar bastante de olho para ver como vai ser a interpretação. Qual é o grande problema? Essa cláusula oitava, ela estabelece o seguinte. Quando você... A empresa que está adquirindo a mercadoria, desculpa, a empresa que está vendendo a mercadoria, ela pode ser cobrada como substituto tributário das operações posteriores. Vocês estão vendendo daqui de São Paulo para outras empresas, de qualquer outro estado. Se no estado de destino tiver especificado substituição tributária em outras cadeias, isso pode voltar e essa cobrança aí para vocês. Qual é o problema? O parágrafo primeiro dessa cláusula oitava fala que isso também se aplica ao diferencial de alíquota. que é a diferencial de alíquota é essa diferença que é cobrada entre a alíquota interestadual e a interna, lá da empresa. Lembra que eu falei para vocês nas operações entre os estados? Esse é o diferencial de alíquota. Qual é o problema dessa cobrança? No caso dos optantes do Simples Nacional, a lei complementar 123, ela expressa. você não pode cobrar diferencial de alíquota na saída de mercadorias, só na entrada. Ou seja, esta cláusula oitava dá margem para que se ela for aplicada desta forma, que as empresas do Simples tenham o diferencial sendo cobrado na saída de mercadorias. Interessante notar que a cláusula 12ª e a 14ª também abrem margem para isso. O que nós temos com isso na prática? Isso ainda não foi... Nenhum Estado fez isso, mesmo porque esse convênio ainda não está sendo aplicado. Mas há uma possibilidade de que isso seja uma forma de você tentar burlar os efeitos da liminar, que estavam proibindo a cobrança do diferencial de alíquota para os optantes do Simples. A gente tem essa preocupação e estamos trabalhando em cima disso para tentar evitar qualquer tipo de problema nesse ponto. O grande problema é isso vai depender da interpretação de cada um dos estados de como esse convênio será aplicado. A gente está tentando no âmbito do CONFAIS que seja aprovada uma modificação nesse convênio dizendo que isso não se aplica aos optantes do Simples como uma forma de você manter os efeitos da liminar. me comprometo aqui com a Vivi de que tendo qualquer modificação eu volto aqui para contar o que aconteceu. Tá bom? Vamos lá. Por fim, eu queria encerrar colocando essa frase aqui que talvez é o grande problema que a gente anda enfrentando no Brasil. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quando a gente fala em direito tributário no Brasil a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. Esperando que mude e não está vindo essa mudança. Essa mudança está dependendo da gente de pressionar de correr atrás e ver se finalmente a gente consegue mudar essa estrutura tributária que a gente tem atualmente no país. Meu nome é Thiago Moreira da Silva sou analista na unidade de políticas públicas e desenvolvimento territorial no SEBRAE Nacional. Esse é o meu e-mail. Palmas para ele, pessoal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri